Preste muita atenção porque você vai comprar o seu Peugeot 0km a taxa de 0.89, é isso Julimar? Exatamente, aqui abaixou o IPI, a Peugeot colaborou com a taxa, o cliente só não compra se não quiser. Você vai levar um carro design, porque essas lanternas dele são lindas, um carro completo com direção hidráulica 1.4. Exatamente, carro 1.4 por preço de 1.0, 207 XR, já vem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, todo personalizado, para-choque, maçaneta, capinha do espelho, um acabamento fantástico e acredite, a partir de R$ 29,990. É um carro com todos esses atributos, com essa condição de R$ 29,990, com taxa 0.89, é oportunidade com certeza. Aqui na Mário Tourinho? 1424. O telefone? 3331-6500. Peugeot Leparque é para você, aproveite. Corre, aproveite.